Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. Coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Criar requisição de compras, ME51N. Olá pessoal, agora vemos a transação ME51N para a criação de requisição de compras. Então vou entrar com a transação aqui, ME51N. E agora em seguida eu vou explicar um pouco o conceito da requisição de compras. Então as empresas são sediadas em algum lugar e as compras, no caso das multinacionais que utilizam o sistema SAP, elas podem ocorrer na sua maioria em uma central de compras ou no centro de depósito. Mas as filiais também podem realizar solicitações. Essas solicitações podem ser de mais variados tipos, por exemplo, como solicitação de estoque, matéria-prima, serviços imobilizados, material de escritório, máquinas, veículos e aí sucessivamente. E essa solicitação pode ser tanto feita pelo setor de compras, como o setor de vendas, produção e até mesmo pelo setor administrativo da organização. Então uma RCO, requisição de compra, é uma solicitação formal, ou seja, feita por escrito, geralmente interna, para aquisição de itens ou serviços. Então o comprador ou quem for solicitar, pode ser qualquer setor, como já havia falado, setor de vendas, compras, produção e administrativo, pode solicitar material de escritório, serviços, embalagens, matérias-primas, produto acabado, máquinas, veículos. E alguns caras já viram até solicitar imobilizado, ou seja, um prédio inteiro lá de solicitação. Não é muito comum, mas pode ser feito dentro do sistema. Então aqui dentro da transação nós temos quatro áreas, nós temos a área do pedido, que vai ser o pedido NB normal, a área do cabeçalho, que é uma área de comentário, não obrigatória, a área de itens, onde você vai preencher os índices que serão solicitados, e logo abaixo nós temos também a área de navegação de item, que pode subir ou descer o item. Aqui eu vou explicar primeiramente a primeira forma, que é a forma rápida, ou seja, você em torno de dois minutos foi preencher uma requisição de compra. E no segundo momento nós vamos fazer uma requisição de compra pelo método completo, ou seja, preenchendo a maioria dos campos faltantes. Então eu vou preencher aqui pelo cabeçalho, aqui já está NB, compra normal. Aqui eu vou colocar uma frase aqui, solicitação de compra para o setor administrativo. Pode ser material de escritório, equipamento e por aí vai. Aqui a síntese dos itens, eu vou preencher o material, a quantidade e o centro, só as informações obrigatórias. Material M-01, tecla Tab, quantidade 1000 e o centro, tecla Tab aqui, até chegar no centro 1000. Aqui o tecla Enter, já preenchi o material, caso eu queira preencher mais outro material, colocar, por exemplo, aqui M-02, Tab, quantidade 2000, até chegarmos aqui no centro 1000. Tecla Enter. Aqui eu posso preencher com requisitante, vou colocar aqui meu nome mesmo, pode ser por material, cara, requisitante. E feito isso, eu simplesmente gravar, cliquei um botão gravar, somente. Então ele criou a nossa requisição de compra, isso é um método bem rápido e fácil. Agora o outro método, é um método mais completo. Ou seja, vou preencher o margem de informação, para que quando você realmente for utilizar, no dia a dia, lá na sua organização, claro que as organizações não explicam cada campo, mas em geral são essas informações que eu estou passando para você. São cerca de 200 setores, então não tem como explicar setor por setor. Então, um aluno lá, então, ah, professor, por que é que eu não explico o setor de fabricação de imóveis? Porque eu vou ter que explicar mais 200 outros setores. Se uma aula dura 20 minutos, se eu multiplica 20 minutos vezes 200 setores, aí eu vou ficar aqui horas e horas e horas, só explicando aqui coisa, que de repente muda pouca coisa. Então agora eu vou explicar o preenchimento da requisição de compras pelo método completo, você explicando campo por campo, preencher aqui o cabeçalho, a requisição de compra normal já está aí, eu vou preencher aqui, solicitação de compra para data comemorativa. Aqui eu vou preencher a síntese dos itens, material meme, traço 01, quantidade 1000, e o centro 1000, teclo Enter, se eu vou preencher M-02, quantidade 1000, vamos colocar aqui 2000, diferenciar, e o centro solicitante 1000, teclo Enter, M-03, teclo Tab, 3000, centro 1000. Aí você nota o seguinte, os campos aqui, eles estão se repetindo, ou seja, são produtos parecidos. Então o que eu faço aqui, eu seleciono o campo, e clico aqui em copiar o item. Vou preencher em 40, vai ser até o 70, que é M-04, vamos copiar aqui, M-05, vamos copiar, aqui vamos copiar, M-06, Enter, vamos copiar novamente aqui mais uma vez, aqui o 5 está repetido duas vezes, vou escolher uma linha, e assim, 06 e 07, teclo Enter. Aqui vamos alterar para 4000, só para a gente simular um orçamento real, 4000, vai ficar o mesmo valor, de quantidade, 5000, 6000 e 7000. Então, geralmente se pede mais de um item, e aqui logo abaixo, em detalhe do item, vamos selecionar um item aqui, aqui no item detalhe do item, então nós temos aqui o item da seleção, sinal que cada item aqui, ele tem a especificação. Então, nessa especificação do material, nós podemos preencher ainda mais informações. Essas informações, elas vão constar aqui, a medida que foram preenchidas, no canto aqui do lado do material, aqui nos campos que serão preenchidos. Por exemplo, se eu preencher aqui o requisitante, que está na pessoa de contato, aqui ele vai aparecer o meu nome aqui em cima. Então, cada item desse pode ter um requisitante diferente, e cada item desse tem uma informação diferenciada, porque esse primeiro aqui é o item Sunny Sunny, o segundo é M-02, Sunny X-A-1, depois Sunny Tetral 3, e cada item ele tem uma especificação. Essa especificação nós podemos alterar aqui logo abaixo. Então, aqui eu vou falar um pouco dos campos que estão faltando preencher, as informações preenchidas já são relevantes. Aqui você pode escolher o lote, caso você tenha uma preferência ou saiba o nome do lote. Número do material do fornecedor, se esse material ele tiver um número de catálogo lá no fornecedor, um número diferente do seu número. Esse relevante, o ID, é se esse item for um item exclusivo. A hora que se existem materiais que são exclusivos, existem. Por exemplo, a hélice de navio, elas são fabricadas sob medida, são medidas exclusivas. Nível de revisão, se tem alguma revisão desse material. Quantidades e datas, nós temos aqui concluída, se não tiver nenhum fracionamento da entrega aqui. Código de fixação, não vai ser possível alterar. Aqui o tempo de processamento, vai ser o tempo de recebimento do material de conferência das mercadorias, se você quiser marcar algum tempo, mas caso não seja necessário, se deixe em branco. Tempo de validade restante, é o tempo de validade do material após o recebimento. Pode colocar uma validade. Avaliação, aqui nós temos o preço. Aqui a ação, se tiver algum método de avaliação. Aqui nós temos a classificação contábil. Nós temos aqui a classe de categoria contábil. Quando você preenche essa classe de categoria, ela vai automaticamente lançar na contabilidade para esse tipo de material. Vai entrar na contabilidade. Deixar em branco mesmo. Fonte de suprimento. Aqui você pode preencher como contrato, se tiver algum contrato específico para esse material. Contrato centralizado, se tiver uma centralização de contratos. Fornecedor fixo, se o solicitante quiser um fornecedor fixo para esse material. Registro de informações. Fornecedor pretendido, se ele tinha uma pretensão de algum fornecedor. E esse botão aqui é logo abaixo, ele atribui automaticamente no sistema, caso haja informações, um fornecedor escolhido automaticamente pelo sistema. Aqui nós temos a organização de compras. Também ela está aqui em cima, se você quiser alterar. Unidade do pedido. Centro do fornecedor. Você pode escolher um centro do fornecedor. Se ele tiver lá um centro diferente do normal. E no material do fornecedor, no material específico do fornecedor. A diferença desse campo daqui para esse primeiro, é que esse daqui é um material exclusivo. Esse daqui já é um material mais genérico. Ou mais encontrado. O status, nós temos aqui o bloqueio, se você quiser bloquear essa solicitação. Pessoa de contato, você preste com o seu nome ou o nome da pessoa requisitante. O nome do acompanhamento é o nome do rastreamento. O código do rastreamento, ou pode ser algum código que gerou essa solicitação. Algum código de solicitação. Aqui nós temos textos. Esses textos já carregam automaticamente do cadastro do item. Ele já postou automaticamente. Você pode preencher os demais itens. Nota do item, texto de remessa e texto de pedido de material. Também nós temos o endereço de remessa. O endereço de remessa, você pode cobrir aqui a forma de tratamento. Vamos tratar aqui com a empresa. Aqui um complemento do endereço. E aqui nós temos o endereço, no caso do cliente. Se essa solicitação for para atender um cliente, preenche aqui o endereço do cliente. Para entregar diretamente, que não passa pela organização. Se aqui também tiver um fornecedor terceirizado. Aqui tem fornecedor SC, ou seja, fornecedor de subcontratação. Se esse fornecimento for de fornecimento de subcontratação. Aqui eu vou, aqui para o segundo item, só para você ter ideia aqui. Vamos supor que esse segundo item que ele pediu foi o Ricardo. Teclo enter. Você nota que aqui em cima o nome do Ricardo foi alterado. Isso aqui pode ser modificado para cada material aqui. E essa informação pode ser modificada para cada material. Aqui em seguida eu vou clicar no botão gravar. Aqui ele gravou. Aqui se eu quiser eu posso carregar nesse documento aqui. E alterar na ME52N. Vou clicar aqui no botão modificar. Então essa foi a aula. Criar a requisição de compras. Espero que você tenha aproveitado e até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E reforço aqui para você essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade já tem até mais de 765 aulas. Porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então durante esses 4 anos as aulas que o professor Alex for criando você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí. Além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site. Eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP. Para você poder praticar. Então você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo em formato PDF. Que é um excelente complemento para você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Para você poder ter acesso a tudo isso com desconto de 62% eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então acesse esse link lá, tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 etc. Tá bom? Acessem esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube. Ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho. Ao fazer a inscrição você é avisado via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de vídeo-aulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail para um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu e até a nossa próxima lição. Tchau. Tchau.